Amor, tô te ligando porque mudei de plano Já tava combinado, tava tudo marcado Mas essa chuva não passa, tão friozinho, tão sem graça Que tal eu e você usar o nosso plano B? Que balada que nada, tô indo pra sua casa Vai se preparando, logo eu tô chegando Tô levando um vinho bom, um filme e um edredom Só nós dois abraçadinhos, se amando no escurinho Agora imagina eu e você Fazendo o que a gente gosta de fazer Tô vendo que essa noite vai ser pequena Mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo Agora imagina eu e você E o que a gente gosta de fazer Que essa noite vai ser pequena Mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo Amor, tô te ligando porque mudei de plano Já tava combinado, tava tudo marcado Mas essa chuva não passa, tão friozinho, tão sem graça Que tal eu e você usar o nosso plano B? Que balada que nada, tô indo pra sua casa Vai se preparando, logo eu tô chegando Tô levando um vinho bom, um filme e um edredom Só nós dois abraçadinhos, se amando no escurinho Agora imagina eu e você Fazendo o que a gente gosta de fazer Tô vendo que essa noite vai ser pequena Mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo Agora imagina eu e você Agora imagina eu e você E o que a gente gosta de fazer E essa noite vai ser pequena Mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo Imagina só nós dois daquele jeito E essa noite vai ser pequena Mas pode valer a pena, sei que você também tá querendo Sei que você tá querendo Ou, 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 ou Você tá querendo